E a partir de hoje, a Universidade Federal Fluminense vai oferecer cirurgias gratuitas para pessoas com problemas gengivais. As cirurgias serão para correção de excesso de gengiva, freio labial e outras correções que devem ser feitas antes do uso de aparelhos ortodônticos. Os pacientes deverão procurar a clínica odontológica da UF entre seis e meia da tarde e nove da noite, levando identidade, radiografias e exames de sangue recentes. Mudando de assunto, a conta de luz vai ficar mais cara no mês de maio. Segundo informações divulgadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a bandeira amarela entre em vigor no próximo mês. Com isso, as tarifas na conta de luz terão custo adicional de R$ 1,00 a cada 100 kWh consumido. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Até já!